Eu gostei muito de participar, de ter sido consultada e eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu queria saber, tem muitas controvérsias, uns dizem que a Copa aqui vai nos dar prejuízo, outros dizem que vai nos dar vantagens, então eu gostaria, por favor, de saber qual é a posição correta do governo, se vai nos trazer vantagens ou vai nos dar prejuízo. A CIDADE NO BRASIL